E agora nós vamos voltar com a repórter Thaisa Dias, que traz mais informações para a gente sobre a sessão no Supremo Tribunal Federal. Thaisa? Renata, o STF continua julgando a ordem com que será feita a votação do relatório do pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. Inicialmente, essa votação começaria pelo Rio Grande do Sul, mas na tarde de hoje o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, decidiu que a votação vai começar pelos estados do norte, alternando com o sul do país. O ministro relator no STF, Marco Aurélio de Mello, já defendeu que a votação seja nominal e pela ordem alfabética dos deputados. Ainda se espera que o STF analise o pedido da AGU, feito hoje, que considera que o processo tem informações que não foram acolhidas anteriormente pelo plenário da Casa. Segundo o advogado-geral da União, o relatório tem falhas que ferem o direito de democracia e o direito de defesa. É com você, Renata. Muito obrigada pelas informações, Thaisa.